O que é o Ferrari? Ou em uma corrida? Bois Toys viaja para Maranello, Itália. Para sentir o lar da lendária montadora, onde os sonhos são realizados. É aqui onde engenheiros e os inovadores apaixonados ultrapassam os limites da tecnologia automotiva. A fábrica funciona com perfeita precisão. Cada setor, cada funcionário compartilha do mesmo objetivo. Fabricar um carro esportivo digno do nome Ferrari. A fábrica é uma obra da modernidade, unindo artesanato de qualidade com a avançada tecnologia em busca da perfeição. Mas a Ferrari não só manda um recado audacioso na engenharia automotiva. Ela define a largada. E a famosa montadora italiana segue em direção ao futuro, com um veículo novo e atrevido. Combinando o melhor em conveniência com a potência e o desempenho de um supercarro. A primeira parada da nossa jornada italiana se inicia dando uma chegada na nova produção da Ferrari. AFF Quatro assentos e tração nas quatro rodas. Uma potência absurda que é desempenhada em qualquer condição de estrada. Cada detalhe é vital. Cada parte da produção é cuidadosamente orquestrada. A AFF é a grande inovação da Ferrari com tração nas quatro rodas. A equipe automotiva da Ferrari foi desafiada com quatro complexos objetivos de projeto e engenharia. A AFF deve ser dirigível sob qualquer condição de estrada para que seja usada ao máximo. A AFF não deve perder a sua capacidade de desempenho. Em terceiro lugar, deve ter um uso prático. Esses três objetivos criaram uma gama de desafios, forçando a equipe da Ferrari a enfrentar a tecnologia de frente. Bois Toys conversou sobre os detalhes com Nicola Bori, da Ferrari. Nós sabíamos que estávamos fazendo algo inovador quando decidimos por esse design. Nós sabemos que, a partir do momento que o design está ligado ao desempenho do carro, existe uma boa razão para compreendê-lo e para amá-lo. E nos dá uma sensação de ser um carro que, ao mesmo tempo, é uma gran turismo, mas é a gran turismo mais poderosa feita pela Ferrari. O resultado. Novos sistemas inovadores e novidades em avanços tecnológicos que tornam esse carro de tração nas quatro rodas o primeiro no seu legado de engenharia. Para dirigir a AFF no gelo ou na neve, os engenheiros desenvolveram uma solução inovadora na tração 4x4. Mas os carros com tração nas quatro rodas são geralmente grandes e pesados. E foi então que a excelência da engenharia levou às conquistas tecnológicas da Ferrari. Bois Toys conversa sobre essa tecnologia com Roberto Fedeli. 4x4 significa deixar o cliente usar o carro em todas as condições ou em qualquer tipo de clima. Mas o complicado com a tração nas quatro rodas foi ter que minimizar o aumento de peso que geralmente o sistema 4x4 precisa para ser instalado num carro. O 4RM é um excelente exemplo de um revolucionário sistema de tração nas quatro rodas. 50% mais leve que as versões convencionais. E completo com duas caixas de câmbio, uma atrás e outra na frente. A caixa de câmbio dianteira, conhecida como PTU ou Unidade de Transferência de Energia, só funciona abaixo da quarta marcha e é ativada por um botão no volante para conforto ou neve. A FF chega a 100 km por hora em 3,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 335 km por hora. A transmissão semiautomática de dupla embreagem em sete velocidades está localizada atrás, dando a esse demônio da velocidade uma traseira mais alta em relação ao peso da frente. Debaixo do capô, um motor V12 de 6,2 litros produz 660 HPs a 8 mil rotações por minuto. O custo para dirigir em qualquer condição de estrada com um desempenho perfeito, 300 mil dólares. O inovador sistema de tração nas quatro rodas repensado e redesenhado da FF alcança excelência na engenharia, levando o motorista a qualquer estrada e o colocando em um cockpit de um gênio automotivo. A Ferrari Califórnia 30 é a última palavra em avanço tecnológico moderno com uma forte queda para a história e a tradição da Ferrari. Elegante e sofisticada, mas com o coração de um carro de corrida, a Califórnia é recheada com o mais recente em tecnologia automotiva. Evocando a lendária Ferrari Califórnia dos anos 50 e 60, essa versão moderna apresenta um teto retrátil. Para lembrar a Califórnia, a Ferrari adicionou um número, 30. Ela é 30 quilos mais leve e reforçada com mais 30 HPs. Um carro de alta performance mais leve e mais rápido. E embora a Califórnia tenha dois pequenos bancos traseiros, com um lugar para o pequeno júnior, não confunda a Califórnia com uma minivan. O estilo externo pode ser de alta classe discreto, mas debaixo do capô há uma fera para ser reconhecida. A Califórnia deve ser a Ferrari mais inovadora que já foi feita nos últimos anos, porque ela abriu um novo segmento para a linha da Ferrari. Foi o primeiro carro com um motor V8 central dianteiro que a Ferrari já fez. O motor V8 central dianteiro que gera impressionantes 490 HPs, com um torque máximo de quase 70 KGF a 5 mil rotações por minuto. Esse é o oito cilindros, que é uma evolução na história dos oito cilindros da Ferrari. É um motor totalmente novo, mas faz parte da tradição dos oito cilindros da Ferrari. Isso é o que chamamos de motor dianteiro, mas o motor na frente não é a posição correta dele. O motor está no meio, entre o eixo dianteiro e o traseiro do automóvel. Essa é a característica principal da estrutura que nos levou a transferir o peso para o eixo traseiro, para que haja um comportamento correto do ponto de vista do manuseio e também do desempenho. Ao invés de um botão de partido ou uma chave na ignição, a Califórnia possui um apropriado botão de lançamento, causando uma explosão de adrenalina na hora só por ter apertado um botão. Então, pressione e vá. Os engenheiros da Ferrari acertaram o ponto com a sua suspensão multibraço. A Califórnia fornece ao motorista um carro esportivo, mas ainda confortável. A tecnologia reina suprema com a introdução de uma inovadora caixa de câmbio de sete marchas e embreagem dupla. A Califórnia foi o primeiro modelo que adotou a embreagem dupla da Ferrari. A característica da embreagem dupla é para ser usada de dois jeitos diferentes. Se a pessoa estiver dirigindo na cidade de um jeito confortável, você obtém esse tipo de comportamento. Mas se a pessoa quiser sentir quando troca de marcha, será possível sentir também esse comportamento como uma caixa de câmbio normal, por assim dizer, e também histórica da Fórmula 1. E embora a Califórnia consiga se sobressair quando necessário, a Ferrari está ciente de que o módulo básico em baixa velocidade é essencial. Às vezes, um avanço em tecnologia é saber o momento certo de frear. A Califórnia é um verdadeiro carro de uso diário, com uma tecnologia que torna a estrada mais agradável. Declarada com uma forte ligação à sua história e ao seu desempenho, a equipe de engenharia e de design da Ferrari entregou a tecnologia da Califórnia em alto nível. Por centenas de anos, a segurança residencial continua evoluindo, principalmente pelo cadeado e o sistema de chave. As chaves foram adquirindo diferentes tamanhos e formatos, enquanto os cadeados foram ficando mais sofisticados, usando sistemas diferentes. Tudo para se conseguir proteção e segurança. A mais recente tecnologia transformou a segurança do dia a dia para sempre. Usando uma abordagem multidisciplinar, os inovadores de ponta da empresa Apdi introduziram a tecnologia do século XXI no antigo modelo de chave e cadeado. A invenção engenhosa deles, a Locktron, combina software e hardware de ponta, que permite que a pessoa abra ou feche a porta da sua casa ou do escritório virtualmente. Boyz Toys conversou sobre a tecnologia com o fundador Cameron Robertson. Essa versão do Locktron fica sobre a sua tranca, já existente. Tudo o que você precisa fazer é instalar uma lâmina atrás dela, instalar o Locktron na porta, prender ele e ele está pronto para uso. O equipamento contém um microcomputador, permitindo a conexão com a internet sem fio, efetuando a abertura e o fechamento remotamente. Está preso no escritório enquanto uma visita está chegando em sua casa? É só usar o aplicativo intuitivo de dois botões da Locktron do seu celular e apertar abrir. Abrir. O aplicativo manda um sinal via internet sem fio pelo Bluetooth para o equipamento acionar a tranca e fechar a porta. Preso no trânsito? Sem problemas. Ligue o aparelho e deslize o ícone do cadeado para abrir a porta. Entrada concedida. Eu acho que quando pensamos inicialmente no Locktron, nós não imaginávamos o impacto que isso seria. Nós pensamos, tá, seria legal se tivéssemos essa fechadura comandada pela internet, que dá para controlar e permitir a entrada de pessoas de qualquer lugar. Mas, de repente, quando vimos isso nos nossos telefones, quando pressionamos o botão de desbloqueio e aquilo destrancou na hora, foi incrível. Foi incrivelmente poderoso. Porque, de repente, nós estávamos com uma antiga peça de 2 mil anos e a introduzimos nos smartphones. Em termos de uso, é bem simples. Mas em tecnologia, não. A segurança é um negócio complicado. Levou um bom tempo para criarmos um sistema que fosse fácil e acessível para a pessoa compartilhar o acesso com os demais bem rapidamente, mas, ao mesmo tempo, que fosse altamente seguro. Então, quer dizer que a cada passo do trabalho, nós tivemos que criptografar o processo, nos certificando de que as comunicações estavam seguras, que é você que está fazendo aquilo. E esse é um passo muito além da tradicional chave. Eles criaram uma criptografia multinível em cada ponto de conexão entre o hardware, o aplicativo do smartphone e o servidor de internet. O hardware e o software avançados da Locktron, unidos à criptografia, provam que a segurança do século XXI não está mais debaixo de sete chaves. O sol paira sobre as águas calmas. A crista de uma onda quebra. A leve distância fica mais clara e próxima. Um barco acelera firme sobre as águas, levantando o voo. A embarcação futurística aparece por inteira. É um barco como nenhum outro. É um hidróptero. Nos elevamos acima do mar a bordo de um novo e revolucionário veleiro que voa. É isso mesmo. É um barco voador. Significando asa de água, em grego, o hidróptero é um tipo novo e impressionante de aerobarco que o trabalho passa os limites do design naval e da engenharia aeronáutica. Boyz Toy se encontrou com a equipe do hidróptero na ensolarada Baía de São Francisco. Nós nos unimos à equipe navegando, ou se preferir voando, com a velocidade máxima de 72 km por hora. Nós captamos a intensidade e pura adrenalina, bombeando em toda a equipe, uma emoção como nenhuma outra. Como se faz um barco à vela voar? Conforme a velocidade aumenta e a elevação também, diminuindo o arrasto do casco do navio contra a água, os fólios começam a subir e a velocidade aumenta. No final, os hidrofólios se erguem para fora da água e começam a voar. Com a ponte Golden Gate e a grande cidade de São Francisco à distância, o hidróptero manobrou pela Baía com poder e facilidade. É preciso paixão e determinação para tornar o sonho de um barco à vela que voa virar realidade. Alan Thibault discute a inspiração para fazer o hidróptero. Eu era criança e não tinha a possibilidade de correr. A única chance foi no meu pequeno bote, meu bote azul e amarelo. E eu tentava surfar nas ondas dos pescadores, mas eu ficava louco porque o bote grudava na água e ali estava cheio de pássaros e eu queria voar. Fascinado por voo e encantado pelo mar, Thibault arranjou um jeito de unir os dois. Um veleiro voador passou a ser seu grande objetivo. Juntamente com Eric Taberly, ele experimentou hidrofólios de múltiplos cascos. Em 1994, após anos de experimentos, Thibault lançou o hidróptero em sua forma mais bruta. Boistóis penetra na grande façanha de engenharia do hidróptero. Conhecido como um trimarrá, esse hidrofólio mede 23 metros de comprimento e consiste em uma cabine principal de um metro quadrado e dois flutuadores. Abaixo de cada flutuador tem um fólio, as asas do barco. Cada fólio se estende seis metros abaixo do flutuador, a um ângulo de 45 graus. Os fólios são uma conquista da engenharia de alta tecnologia. Para suportar resistências duas vezes mais pesadas daquelas sentidas pelos aviões de guerra, os fólios foram construídos de fibra de carbono leve e de resina epóxi reforçadas com titânio. O co-capitão do hidróptero, Jacques Vincent, fala sobre a tecnologia. É mais difícil, com certeza mais difícil, porque temos que garantir que as asas tenham um bom fluxo, uma boa fluência na água. Você ajusta as velas e o vento muda, e é fácil ajustar as velas com as mudanças. O barco está na água, não é possível fazer o ajuste enquanto estamos voando. Você tem que soltar a vela e soltar a força. Então, é um desafio. Na verdade, o hidróptero é o primeiro veleiro que quebrou a famosa barreira a 93 km por hora. Com certeza, é um novo conceito. O hidróptero é o único até então que consegue bater os recordes. Temos o recorde de velocidade de milhas náuticas, o recorde de velocidade absoluta, e também podemos navegar pelo oceano. Então, esse barco é singular. No total, o hidróptero levou sete anos para ser criado e 15 anos árduos para finalizar a sua complexa construção. Uma construção que passou por muitos reparos. Eu comecei a empresa há 20 anos e iniciei com um modelo em escala reduzida. Passei a compreender como funcionava o primeiro hidróptero, foi em 1994. Ele quebrou muitas vezes, mas o que eu amo é encarar o desconhecido. Às vezes, a situação fica louca nesse barco, porque a aceleração é bem forte. A pessoa voa entre 4 a 5 metros sobre a água. Navegar em águas como as de São Francisco não tem problema. Mas em mar aberto, com ondas, é um trabalho bem difícil. Três velas hidroprojetadas reduzem o atrito do vento e impulsionam o barco para a frente, usando os princípios da engenharia aerodinâmica normalmente aplicados aos aviões e trens de pouso. Duas supervigas transversais reforçadas se estendem a partir da cabine principal e seguram os flutuadores e os fólios. As vigas transversais reforçadas precisam resistir a uma pressão de até 48 toneladas, conforme o hidróptero se eleva acima da água. Mais de 100 sensores medem a tensão e o movimento das vigas transversais nos flutuadores e nos fólios. Depois, os dados são modelados com um simulador de voo. Centenas de cálculos permitiram que a equipe de engenharia fizesse os ajustes operacionais, aprimorando a velocidade e eficiência do barco. Manter a estabilidade é também a chave do sucesso do hidróptero. Até o momento, para estabilizar o barco, colocamos um manete junto ao leme e dá para escolher o movimento da proa para cima ou para baixo. E, na verdade, há um comando no estabilizador horizontal na parte de baixo do leme. Estamos trabalhando para deixá-lo automatizado. Essa inovação vai livrar o capitão de se concentrar na direção. Se elevando a 5 metros acima da água, o hidróptero pode alcançar uma velocidade máxima de 105 km por hora, com uma velocidade média de mais de 93 km por hora. Sou um fazendeiro de alta tecnologia. Eu uso a mais alta tecnologia de fibra de carbono, as ligas de titânio, mas o poder está na equipe, está no espírito. Para mim, é a versão francesa do sonho americano. Tudo é possível. Thibault e sua equipe de engenheiros continuam a avançar os limites da tecnologia, planejando construir um novo barco para cruzar o Atlântico em somente três dias, provando, então, que o impossível é possível. E para Alain Thibault, os sonhos se tornam realidade. Legenda Adriana Zanotto